Para quem não conhece essa minha filha, a Ada. Fala oi para eles, Ada. É a Ada. Ela está no espectro autista. Estou levando ela para passear um pouquinho. A médica falou que ela está gordinha, que ela precisa emagrecer. Então estou levando ela para dar uma voltinha, tomar um sol, brincar um pouquinho de bola. A Ada, estamos levando a bola. Isso, a gente vai lá no ginásio um pouquinho. Escorregar não vai. Nossa, é um sol rachante. Né, barba? Ela não cansa, velho. Ela não cansa, velho. Pode brincar. Isso, joga a bola para cima. Aê! 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 Aê!